Olá pessoal, vamos aproveitar que a gente acabou de melhorar o nosso carro e vamos pegar o... Oh meu Deus, vamos tentar ganhar do Rick Eu não lembro do que é o mapa Cadê ele? O Rick não era para aparecer no mapa Ah, eu tenho que olhar no Tom Tostano, será que eu volto lá no Tom Tostano? Cadê ele? Vamos olhar o Tom Tostano de novo então A ansiedade toda Está muito ruim de... Ai 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 Ah, está muito ruim Ai Essa velha está ruim Ah, eu não sei para que eu posso fazer... Eu não sei para que eu fiz isso, não posso agora pular o... Eu não sei para que em que eu fiz isso, eu posso agora pular o... Dar uma... Ai meu Deus do céu, agora eu tenho... Como meu Deus do céu, o cara tá pegando fogo mesmo. Antes que diga qualquer coisa. Sobrosa tá fora de controle, amigo. Você não tem vergonha? Só tô falando. É óbvio. Se eu tivesse mesmo pegando fogo, eu estaria correndo desesperado. Eu estaria pulando, gritando por ajuda. Mas você tá queimando de verdade. Eu não tô queimando. Não enche mais o saco. Tá. É pra olhar ele de novo depois? Tá. Vamos ver a timididade criminosa aqui. Pera, agora eu posso... Já é, tralha... Aqui é a prefeitura, né? Alguma coisa aqui. 1,2. Como é que eu faço mesmo? Caraca, cara. Você fica... Um dia se jogar e já esquece tudo? Credo. Aqui, né? Aqui mesmo. Muito bom. Completamente atropelado. Cadê a prefeitura? Cadê a prefeitura? Ah, a prefeitura aqui? Aqui é a prefeitura? É a prefeitura. Com licença, com licença, dá licença. Vem cá. Vem. Pronto. Eu peguei um papel. Agora, o que que esse papel faz? Não faço ideia. Deixa eu ver se fala como esse povo. Tônico. Preocupação. Problema. Desânimo. Muito bom. Vou pegar pra fazer com essa porcarinha. Muito bom. Eu tenho que... Quanto que é mesmo o planador? Eu tenho que me envolver em... Não. Não. Você não. Esse aqui é o jáé. Esse aqui é o quê? Pet Shop. Lavanderia. Ok. O que é esse aqui? É esse aqui. Vamos tentar um aqui. Não. O Peter tá pra cá, né? Opa! 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 Até mais nada já peguei o que tinha. Trouxe esses documentos oficiais do escritório do prefeito. Aaaaaaah! Acho que eu roubei eles. É uma atividade criminosa. Roubar é considerado uma atividade criminosa. Você recorreu à violência para obter esses documentos oficiais? Acho que não. Você ameaçou alguém com violência para obter eles? Não. Eu só fui até o escritório e peguei eles. Que série de acontecimentos incrível. Totalmente sem danos, pelo que se sabe. Você pode me dar os documentos? Tá. Tome. Ah. Caramba. Parece que o governo tá com a menor medida. A construção da Torre do Céu foi cara. Se deixou o governo totalmente falido. E não é só isso. Uau. O pagamento para os empreiteiros deve estar seriamente atrasado. Talvez tenham sido eles que, como protesto, se acusaram a colocar uma entrada na notícia. Eu achei que fosse algo simbólico. Se isso for divulgado, nenhuma cidadezinha vai querer negociar com o governo de água aluzente. Nunca mais. Se eu contagiar o governo para que comprem esse documento de mim, eu serei... Um criminoso terrível. Terrivelmente rico. Imagine o peso dos meus bolsos. Uau. Gostaria de dividir a recompensa? Eu prefiro receber um adiantamento. Ah, entendo. Enterrei umas sucatas em algum canto de água aluzente. Adoraria pegar essas sucatas. Qual é a localização? Elas estão encerradas perto da escola Kingdom Puin. Valeu. Peraí. Eu posso já ter dado a localização de uma lata de lixo cheia de sucata. Mas não posso deixar de mãos vazias depois de me acompanhar em atividades criminosas. Você vai contar os seus princípios? Você me conhece muito bem. E meu amigo, obrigado por se envolverem em atividades criminosas comigo. Foi um prazer, de verdade. Aceite isso, por favor. Para os seus bolsos. Apenas. Quinhentos contos. Valeu. Vou lá desenterrar a sucata. É o seu direito. Amiga! Pagar a dívida do governo o quê? Não vou pagar a dívida do governo nada? Eu vou no Jaé agora? Jaé, meu filho. Acabei de ganhar quinhentos contos. Já é, caceta. Ai, meu Deus. Tenho que subir. Olha o Ricky. Ridículo. Acabou de voltar para tu? Espera só. Oh, meu Deus. Tá indo, tá indo. Sai! Ai, que susto que eu levei. Ele veio correndo atrás de mim. Mostrou nada. Um bicho amarelo. Essa é a batalha de bate-bate? Pode crer. Eu não lembro como funciona isso aqui. Como é que é o turbo mesmo? É o ar? Não. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Vai parar a falhaçada. Vamos embora. Seu bicho ridículo. Seu escroto. Seu tolete. Toma. A próxima não estará tão fácil, time. Chato pra cacete. Eu tava de boaça. Opa. Vem cá. Opa. Ah. Eu preciso subir ali pra pegar o Jai. Oh, meu Deus. Desculpa. Eu apertei de novo pra tirar a tela. Ah, é o RT. Nossa, mas... Mano, é sério. Eu deveria dar uma olhada nisso na minha cabeça, sabe? Tipo, quando a pessoa fica um... Um dia sem jogar e já tá... Você entende porcaria no meio do jogo. Uh. Dá licença que eu vou comprar um planador. Pode sair da frente. Todo mundo. Sai. 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 Me dá esse dinheiro. Sai. Sai pra vocês também. Pode sair ainda. Vai de pé. Pode sair ainda. Você também. E eu acho que com isso aqui eu já vou ter comprado tudo, né? Aí eu vou ter que pegar dinheiro pra comprar chapéus. E pagar a dívida do governo. Se eu adquirir o parapente. Eu pressiono o botão de pulo no ar pra planar. Ah, que delícia. Bom, desgotado, desgotado, desgotado. Comprei tudo dessa loja furreca. Dá licença. Não. Agora... Eu tenho que fazer? Pegar mais dinheiro. Agora, como é que eu vou pegar mais dinheiro? Tem uma socada pra cá, né? Aí, ali. Da escola. Quero meu carro. Quero meu carro! Oh, meu Deus. Apertei o turbo. Apertei o turbo. Apertei o turbo. Amiga. Em baixo ou lá em cima? Não. Apertei o turbo. Não. Apertei o turbo. Não. Fica com uma palhaçada mesmo. Ué. É real. Consegui pegar? Vai precisar. Amiga! É real. Tá lá em cima. Isso é ruim. Então não sei como é que eu faço para chegar na oxidation. Ah, mano, eu não acredito que ele está levando um alé de um grilo. O fato de eu saber a música do negócio, já está me dando um negócio assim, como é que eu faço? Vou ter que vir por aqui. É isso aqui mesmo. Oh! 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 Olha! Ah, não preciso ficar segurando não. Olha o plano sozinho. Isso aqui é a prefeitura. Quanto que é essa dívida externa deles? Eu sei sobre a dívida do governo. Acho que posso ajudar. Eu tenho muito dinheiro. Ah, é? A dívida atual do governo é de 999 milhões. Ah, é um pouco mais do que eu esperava. Você pode contribuir com quanto? Eu tenho 490 de dinheiro aqui. Você lembrou de colocar três zeros? Quê? Adicionamos 3 zeros no final de qualquer dinheiro que entra na conta do governo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Essa cidade, cara. É assim que funciona, Anas. A gente pode quitar a dívida mais rápido se adicionarmos 6 zeros. É, pode ser. Fale conosco sempre que se quiser contribuir com uma quantia. Vamos acessionar 6 zeros a calcular a dívida restante. A dívida restante quer usar seu dinheiro suado para ajudar a gente a pagar algo do governo? Ah, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos doar isso aqui. Agradecemos a sua atuação. Agora a dívida restante do governo é de 509 mil. Milhões. Então agora precisa pegar só 509. Só. 509. Já salvou, né? Ele salvou sozinho. Já salvou. Vamos dar uma olhada lá no... No outro pegar fogo. Vamos dar uma olhada lá no... E não dos poucos te falta. Ah. Que destreza. Que destreza, gente. Olha. Olha. Eu fiquei com óculos. Olha. A dívida. Ah, 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 ah. A dívida de governo, ajudar a produzir todas as gama, a gente pode descobrir o que fazer com um comboelo de pedra. Foi, já é Rapelaria, o que é aquilo ali? Pode melhorar Eu vou tentar vir aqui nas gamas totó Pra ver o que é pra fazer Ainda não fui lá, consegui 3 Vamos tentar ver essa gal da gamas totó Aqui tem a lavanderia, né? Giro que eu não entendi como é que essa lavanderia funciona E ela não dá vertigem Oi, minha senhora Eu tenho 3 novos esboços de goma totó Me dá isso aqui Tome-lhe Tome-lhe E tome-lhe Prontinho Valeu Ok Mas quase representa o som A riqueza Eu equipei Eu equipei aonde? O que está me seguindo? Um bicho pavoroso Meu Deus Esses bichos ficam me seguindo Ah Não Bem que vocês podiam achar dinheiro pra mim Ou algo mais de totó Opa Espera aí Que eu vi ali agora Ali, ó Círculo Toda vez que tem um círculo no chão Tem que ver que tem coisa pra eu Como vocês falam que tem, ó É Falta Vamos lá Pamparam 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 Pampam 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 Vou melhorar meu carro, só cata se serve para isso mesmo Agora você pode acabar o jogo Eu posso zerar o jogo, só que ainda tem coisa para fazer Passo Olha aqui, eu vou meter a mão na cara de vocês, hein O que vocês estão fazendo? Cadê? Cadê esse surtado? Nojento, cadê ele? Tá quieta Já tenho Acho que o único que eu não tenho é aquele azulzinho, que eu não consigo pegar direito Preciso de 509 mil para poder pagar a dívida do governo Olha, 509 só, né? Eu preciso comprar diversos chapéus Mano, cadê essa criança? Ae Ai Eu acho que é um problema. Vou te dar uma olhada. Vou te dar uma olhada! Diga! Você é horrível! Olha ali Tá aqui, ô ridículo Toma Bora Bora Vem na mão Cadê? Pera, ele dá sucato ou dá dinheiro? Agora que eu não lembro, né? Cadê? Cadê? Cadê o machão? Cadê? Ridículo Croto PAM PAM PARAM PAM 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 UMA O que é isso? Eu preciso só mais um, é isso mesmo? Bom, fiz mais um. Onde eu acho? Aqui, agora que eu tô parando pra pensar, eu lembro o que eu vi. Olha ele ali, olha ele ali. Vem, 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 vem. Ridículo. Sacrificar todos os sinos de cogumelo? Eu não sacroquei todos ainda não. Toma! Ih, ele tá dando dinheiro. Ah, mas eu vou conseguir os 509 assim. Eu vou conseguir os 509 assim. Vai descobrir o otário que vai me dar dinheiro. O que eu vim fazer aqui? Eu tava fazendo antes de ver esse cara. Ah, sim, eu tava lembrando que tem algum lugar que eu lembro de ter visto papel voando. Deve ser uma goma com a Totó. Onde o que era? Dá meu carro! Não, 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 não. Não, não, não. Oh, meu Deus. Toma assim. Não, não, não. Ah, sim. Ah, já é. Aqui! Falei que eu lembrava? Meu Deus, acertaram o babuxinho. Olha, mais uma goma que eu tô tomando. Ah, toma! Ficar buzinando pra mim, ó. Pra mim, ó. Pega! Quero dinheiro! Me dê-me o meu dinheiro! Quero dinheiro! Bora! Aí! Me dê-me o meu dinheiro! Me dê-me o meu dinheiro! Me dê-me o meu dinheiro! Oh, meu Deus! Ui! Oh, meu Deus! Olha, tem uns cogumelos só aqui! Ah, tá! De novo! O grande cogumelo de pedra! Um, o que é o meu dinheiro? Um. 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 O que é que meu carro não... Ele tá lá de novo. Eu posso sair e meter a porrada nele. Tinha isso aqui? Tinha isso daqui? Tinha essa torre? Não deu essa torre não, gente. O que é isso aqui? 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 Ai ai. Eu vou ficar dando a inch, mas não. Não rola não. Cadê ele? Ele não tá aqui? Eu vou vir ele pra cá. Cadê esse garoto? Ai, eu fui pro lado errado. O que é que não faz? Ai, me mataram. Vamos lá. Oh, meu deus. De novo. Vamos lá. Me dá meu dinheiro. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Otário. Pode vindo. Vem logo, cara. Pô, tá de palhaçada? Tô ficando com pouco, seu caturbo. Por que você só perde pra mim? Não. É que meu carro não tá se sentindo bem. Seu carro tá doente? Estamos jogando por dinheiro agora. Ah, tá bom. E não vou perder nunca mais. Ah, mas eu vou farmar dinheiro nesse otário. Eu vou farmar dinheiro nele agora. Quero 509. Faça grana! Toma, seu otário. Toma, seu otário. Parababá, parababá. Que peninha. Ah, eu parei bem no fim de tapete shopping. Posso pegar a última goma do Totó e a gente fez a primeira próxima. Vai ficar faltando só uma, né? São quantos goma do Totó? São quantos goma do Totó? Olha, o verdinho. Vou batalizar bem. Vou botar os bichos pra ficar me seguindo. Gente, então ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!